Atenção! 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 O quarto não rende nada e vai avançando o Mississippi. Com o John Song na ponta. O Micron, 2 e 3. Cobre vantagem. Bubble B avança sobre Garrinha na luta pela segunda. E o Bubble B, do jeito que vem, vem voando baixo o Chicão. Ele vai dominar, pegado de canhota. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo. O Micron em segundo cruza uma faixa final. Primeiro para Bubble B, segundo para o Micron. Terceiro é bom aguardar.